no mês de novembro e esperemos que a festa continua. Um grande obrigado a vocês todos e até uma próxima oportunidade. Xula de Viana! Bom, eu quero entregar aqui ao seu Júlio mais uma lembrança. Já nos conhecemos há uns poucos anos e com boa comunicação entre os grupos. Mais uma vez agradecer-lhe de muito obrigado. É de fundo do coração e esperamos que tenham gostado de estar connosco. É sempre um grande prazer estar com vocês. Até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigado.